Salve meus queridos aventureiros da madrugada, esse aqui é só pra quem assiste o vídeo bônus então Dá ali a lanterna que eu te ajudo, a gente não tá ligando a luz pra não chamar muita atenção A gente já tava ali num outro posto, se você não viu o vlog do dia, assiste o vlog que a gente passou num lugar sinistro Aí a gente tá num lugarzinho melhor, mas aí a gente resolveu não chamar muita atenção Aí a baixinha agora tá, é que a gente tem uns, ué, cadê os morangos? Tá aqui dentro daqui Ah, tem uns moranguinhos ali, olha que baila vilha aqui Que baila vilha É, que baila vilha A gente tá numa volta ao mundo, se você não sabe, a gente tá fazendo o Brasil, a gente já tá dois anos na estrada viajando sem parar Não sem parar, a gente já parou algumas vezes, já foi visitar a família, que foi muito importante também Mas a gente vive dentro desse carrinho, enquanto a gente faz nossas viagens, né baixinha? Nossa combinha Maria Eugênia E a gente conseguiu comprar moranguinhos, galera, por dois reais a bandejinha, e estão bonitos A baixinha, tipo, quando eu fui comprar ela torceu o nariz, tipo, esses bandejinhas nunca estão bons Não, é, é por causa da quantidade, porque sempre quando tem essas coisas, promoção de quantidade, é complicado no carro Ah, o vídeo não tem espaço pra guardar Yes, baby O dobro ou nada, o dobro ou nada Ai, Peta, nem botou o dobro Ah, viu, falei que tem uma bicharada Não é pernilongo, Peta, é só mosquitinho Hum, que delícia, Peta, o dobro ou nada, o dobro ou nada Calma, não mexeu Sempre que tu é gordo, tu tem que, tipo, sabe falar, ficar instigando a pessoa a encher mais as coisas que é gordice Nós já não vamos nem dar conta de comer tudo isso Não Eu falei pra baixinha, isso aqui daí a gente deixa amanhã, vocês vão ver no começo do vlog do outro dia a gente comendo isso de café da manhã Ou não, hoje a gente vai comer tudo agora Hoje a gente vai comer tudo agora Tem essa possibilidade também, né baixinha Mas eu tô bem gordo, porque a gente exagerou Você exagerou, o teu prato era grandão, velho, pequenininho Hum, mas que delícia, Peta Eu acho que mais leite condensado Sem provar eu acho Tá gelado, tá quente Tá quente? É, porque o morango tava quente, o leite condensado tá quente Porque no dia que tá quente, tá tudo quente Então coloca na geladeira Vamos ensacar, vamos ensacar O que? Otário Ah, foi fazer compra hoje, acho que tem espaço na geladeira Ai, Peta, que isso Ai, Peta Eu só não gosto de podre O que? Não sei, acho que é porque tá quente Será? Dá um pouco pra eu experimentar Calma, tá bichando Nossa, tá bicharado Olha no braço da guria aqui Se eu fosse no braço dele, ele estaria surtando Não, tá nas minhas pernas também Tá vendo, é o sortinho da pipoca Hum Ai, morango é bom Tá uma delícia Quem curte morango aí, comenta aqui embaixo Eu amo morango É, então, tá uma delícia Vou botar mais leite condensado ou não? Mais leite condensado Bota, ai Peta É só um leite condensadinho, não faz mal a ninguém Quem curte excesso de leite condensado Quem curte excesso de comer esse leite condensado pode comentar aqui embaixo também que é coisa de gordo Quem é gordo e adora esse negócio mesmo Tipo, compra lá uma frutinha Tipo, ai, gostei da frutinha Ai, vou comer uma fruta A gente é bem desses, né Peta Adoramos E é isso aí, aventureza Vamos jantar A gente vai comer Vamos comer aqui a nossa... Vamos jantar não, né? Agora tem mais mosquitos Vai Vai Peraí, volta a lanterna aqui que tem mosquitos na minha comida Aonde? Aqui no garfo Na colher Não comi, tá? Passei lá embaixo no lixo Proteína Quer tirar essa lanterna da minha cara? Fiz um favor Acho que acabou? Acho que acabou? Não, tem mais, né P? Tem a baixinha tentando arrumar a geladeira Enquanto os bichos ficam andando em mim Ó, mas sobrou um potinho ali, ó Tá vendo? Tem um copinho ali de moranguetes pra gente amanhã Meu, a gente não pode andar com o carro com isso Gata, sabe o que podia ser bom nisso? Não tem uma vodka aí Oi? Ah, gata, mentira que você não tomava assim uma batidinha de moranguinho com vodka Nunca gostei desses bebidados Nossa Nossa Meu Deus, pra quem não ia até lugar que ia morrer Não sei se vai fechar a porta, né? Ah tá, isso aí outros 500 Vivi num carro pequeno não dá um trabalho É, mas ainda bem que você é pequena também, né? Baixinha daí? Tipo ajuda um pouco, imagina se tu fosse uma girafa Você é pequena também é baixinha É, imagina se tu fosse uma girafinha, tu tem tipo um metro e noventa gata, tu estaria com as pernas agora igual as garças ali no joelho batendo, não pode reclamar, né? Fechou Não pode de jeito nenhum esquecer disso e sair com o carro amanhã Por que tu tá olhando pra lente? Por que tu não olha aqui pra câmera? Olha pra câmera, não olha pra câmera Eu só tô enxergando um facho, uma luz no fim do túnel Tá com a luz na minha cara Tá, agora deu, né? Despede do pessoal, Peter Não, ainda não deu, tenho que tomar meu último comprimido aqui da minha cartela Porque ainda não tá na hora do baby, só depois da volta ao mundo, né? Olá galera Pra quem não viu no vlog, onde é que a gente tá? Não vai ligar o computador então, né? Bom, mas depois eu quero ver os comentários Não quer fazer de manhã cedo? Não, tem que fazer agora Por que? Porque não dá pra postergar Se despede do pessoal, Peter Se despede do pessoal Tchau